Estamos recebendo mais uma vez a secretária de assistência e inclusão social do município de Carnaíba, Tainara Queiroz que vem trazer mais informações importantes para todos nós aqui do programa essa pasta que é tão importante, que tem projetos e programas importantes que vem melhorando a vida dos carnaibanos Tainara, Tainara que se encontra viajando e a gente está por telefone com ela Tainara, seja bem-vinda e eu queria que você falasse já, Tainara moradia é uma coisa boa para a população e eu queria que você falasse sobre as inscrições para o Minha Casa Minha Vida seja bem-vinda e boa tarde Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos aqui de Carnaíba aqui da Serra do Urubu, Serra Branca, Ibiquiranga tivemos um aqui na abertura da festa religiosa de Ibiquiranga mandando um abraço para todos, Cidina, Ivan Júnior, Zé Ivana, Sil, pessoal do Mãe Coruja Padre Ruzinho que esteve fazendo uma belíssima celebração ontem enfim, um abraço para todos que fazem cada uma dessas festas religiosas aqui em Carnaíba é sempre um prazer para a gente estar presente e como você disse, Ronaldo, estou viajando, viajei essa noite no ano de 11 e 15 da noite, né? mas antes fui até Ibiquiranga para poder participar desse momento eu acho muito importante a gente celebrar a nossa religiosidade o espírito é o alicense, né? para que a gente possa acordar de manhã e apesar dos percalços, a gente seguir em frente trabalhar pelo povo de Carnaíba, enfim prestar um bom serviço como você disse, moradia é um aspecto muito importante do campo até a cidade, né? até a zona urbana e a gente está vivendo um momento muito positivo em relação a isso o governo Lula voltou, né? e aí está voltando também junto com ele essas políticas que visam melhorar a vida do povo pobre quem faz a minha vida é uma dessas ações afirmativas é onde a reforma urbana é feita a partir do mecanismo do governo federal e a gente, tanto a urbana quanto a reforma também de moradia na zona rural a gente agora está celebrando o momento em que a gente conclui a inscrição na zona rural para a questão do Minha Casa Minha Vida a gente já fez dois processos de inscrição está finalizando o segundo agora no mês passado a gente fez inscrição da nossa comunidade quilombola nossos povos tradicionais nós temos seis comunidades representadas por suas respectivas associações nós temos o Travessão, que é dividido em três partes Travessão 1, 2 e 3 então além do Travessão a gente tem a Gameleira Brejo de Dentro, a Abelha então são seis comunidades onde a gente esteve reunindo com cada uma dessas comunidades pegando a demanda de moradia ali daquelas comunidades e a gente já fez o pleito aí de uma série de casas para cada uma das pessoas que estavam ainda necessitando de moradia ali naquele momento e agora a gente está finalizando na sexta-feira a gente vai fazer já o momento de assinatura das pessoas que foram enviadas a gente teve um processo bastante democrático fizemos reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural para que cada líder de comunidade pudesse discutir com sua comunidade verificar quais são as pessoas que têm mais necessidade de moradia e a gente poder inscrever realmente aquelas pessoas que precisam mais nesse primeiro momento eu sou prova-viva da importância da moradia eu próprio moro, pago aluguel sei como é uma necessidade você paga num dia e no outro dia já está devendo então é muito difícil principalmente para quem tem uma família extensa poder fazer essa situação de estar pagando aluguel todo mês então a gente fica muito feliz com isso a gente já presta um serviço de aluguel social na assistência nessa preparia de assistência e inclusão social para aquelas famílias em maior vulnerabilidade que não teriam condições de fato de pagar um aluguel então a gente chega junto nesse momento de emergência paga esse aluguel social mas nada substitui você ter o termo de posse de sua casa e realmente morar no que é seu então a gente está finalizando, Ivonal nesse momento de descrição no Minha Casa Minha Vida Rural e o Minha Casa Minha Vida Urbana a gente já solicitou também casas para que a gente possa ter aprovado um número de casas para Carnaíba já compramos o terreno estamos com a escritura então estamos só esperando mesmo visita técnica do governo federal para liberar essas casas do urbano do Minha Casa Minha Vida Urbana mas no rural a gente aí criou 200 casos no total para que a gente consiga suprir inicialmente essa demanda da necessidade de moradia na zona rural aqui de Carnaíba muito bem, olha aí coisa boa moradia importante para a população Tainara, agora a gente vai falar de uma ação também que é muito importante que está dando certo em que inclusive já teve até uma ampliação você esteve reinaugurando com o prefeito Anchieta Patriota a cozinha comunitária que antes oferecia 50 refeições e agora passou a oferecer 200 refeições por dia olha só que coisa legal na cidade de Carnaíba eu queria que você falasse de mais essa ampliação Tainara Perfeito, foi a notícia da semana aqui em Carnaíba a gente entrou na pauta do Estado na agenda estadual recebemos aqui o Estado a partir de sua representante gerente da segurança alimentar do governo do Estado Marília Torres então que veio inclusive parabenizou bastante a nossa cozinha que até então vinha se mantendo apenas com recursos próprios então bastante organizado com toda segurança segurança em todos os aspectos com declaração de bombeiros de que poderia funcionar e que estava funcionando há contempo com segurança e proteção contra o calor contra o sol com todas as normas que a vigilância sanitária nos pede todas sendo seguidas uma equipe de excelente qualidade ela inclusive foi a primeira vez que a Marília representante do Estado esteve aqui visitando a cozinha e ela não sabia muito bem como chegar mas ela disse que de longe sentiu o cheiro a gente fez um dia desse uma entrevista com o Pepeu e ele brincou Tainara se a pessoa não souber como é que chega pelo cheiro a pessoa acha e realmente Marília achou pelo cheiro ela disse rapaz eu acho que é por ali porque está cheiroso demais eu acho que já começaram inclusive a fazer a comida e a gente fica muito feliz com isso de a gente vir entregando inicialmente 50 refeições por dia e isso já mudava a vida de várias famílias mas aí a gente não ficou por aí no primeiro mês a gente entregou as 50 no segundo a gente já duplicou passamos a entregar 100 refeições diárias e agora a gente está quadruplicando o número de refeições uma ampliação bastante significativa cumprindo todos os planos tanto o plano estadual como o plano municipal da cozinha comunitária servindo 200 refeições por dia e isso dá uma média de cerca de 4 mil refeições por mês e isso é transformador a vida de famílias que antes não tinham condições de ter comida de qualidade na mesa a partir de agora tendo a partir dessa iniciativa que tem muita sensibilidade aqui da nossa gestão municipal do prefeito Anchieta Patriota que não é qualquer prefeito que é gestão que topa bancar durante 3, 4 meses uma cozinha com recurso próprio para bastantes famílias então a gente fez um esforço muito grande junto com a Secretaria de Assistência e Inclusão Social cada equipe nossa nossa equipe do Criança Feliz do Préas, do Grais do Serviço de Convivência da Vigilância então cada equipe trabalhou muito inclusive perdeu a hora de sono organizando lista de pessoas aumentando o número diminuindo uma coisa ou outra a partir de agora também a gente está entregando os próprios recebientes higienizados antes as famílias traziam de casa e hoje a gente está entregando para elas então isso é uma forma de você garantir a higienização de você garantir a qualidade da comida de você garantir maior acesso então segurança alimentar e moradia que são esses dois temas que a gente está tratando aqui nesse momento são fundamentais na minha opinião para um governo demonstrar que se preocupa com quem mais precisa garantindo a alimentação na mesa das pessoas garantindo que elas tenham onde morar e reunir sua família de manhã de tarde de noite então isso aí é o caminho que Carnaíba Carnaíba conhece já diferentes caminhos de condução da sua política mas eu acredito que esse caminho do cuidado com quem mais precisa é o caminho que deu certo em Carnaíba que vem dando certo e que vai seguir dando certo porque é assim que uma cidade é feita olhando para as pessoas e sempre as pessoas eu fico muito feliz de estar à frente desse projeto e ontem foi um dia de celebração de muita alegria e agora trabalhar muito para continuar servindo comida de qualidade alimentação de qualidade das pessoas que precisam é isso aí a Secretaria de Assistência Social sempre oferecendo diversas ações para melhorar a vida do povo carnaibano e para isso precisa também se capacitar por falar em capacitação a equipe do Cadastro Único Tainara e também alguns coordenadores que fazem parte da Secretaria também estão em capacitação não é isso? Perfeito a gente ontem mandou o nosso Cadastro Único para se capacitar foi mais uma capacitação nossas coordenações estão muito bem trabalhadas ainda não por lá é o dia inteiro capacitando em vários assédios de assistência às pessoas a gente está abrigando que ninguém é perfeito em que ninguém precisa estar sempre se aprimorando para prestar o melhor serviço nós temos uma equipe de muita qualidade que vem prestando bom serviço aqui em Carnaíba e nada melhor do que a gente estar se aprimorando entendendo melhor o serviço esse ano mesmo está tendo várias modificações o próprio Minha Casa e Minha Vida atualização do Cadastro Único essa questão do cadastro e atualização das famílias unipessoais e aí vem a modificação de otimizar o trabalho de realmente o Bolsa Família e os serviços do Governo Federal irem para quem precisa então esse cuidado é preciso que cada uma de cada município que atualize possa também a própria humanização do serviço é uma questão que a prática traz para a gente a humanização e olhar cada situação com um olhar carinhoso um olhar específico para cada família então eu acho que a gente precisa investir em mim também para que nós vamos ao dia atendendo melhor as pessoas atendendo melhor as famílias e refletindo esse que é o princípio essa que é a filosofia do Governo do Doutor que é cuidar das pessoas que é olhar com humanização as pessoas e assim poder prestar um serviço público de qualidade muito bem olha aí que legal capacitação é sempre importante e agora Tainara para a gente encerrar esse bate-papo da gente vamos agora falar Tainara que representa também faz parte do grupo Mulheres de Repente Tainara que está viajando justamente para a capital federal para Brasília onde irá se apresentar na abertura do Museu da Democracia olha aí que legal vai ser no dia 15 e agora e este evento é organizado pela primeira dama Janja olha só que legal Tainara que está viajando para se apresentar no Palácio do Planalto eu queria que você falasse Tainara você que está divulgando Carnaíba nos quatro cantos do país já esteve em São Paulo também e também eu queria que você falasse sobre também o que representa para você a participação sua mas neste evento perfeito a gente a pauta desse evento lá no Palácio do Planalto é a democracia e aí eu vou te pegando o gancho de tudo que a gente vem conversando a gente vai lançar lá junto com a Janja junto com a equipe do Governo Federal o Museu da Democracia é um projeto que busca disputar a narrativa dentro do território nacional acerca de quais são as pautas mais importantes a pauta da democracia a pauta da luta pela reforma urbana garantia de moradia digna garantia de alimentação na mesa das pessoas e a gente eu compõe o grupo de improviso de poesia de improviso Mulheres de Repente nós somos as únicas seis mulheres que participamos de um grupo fazendo poesia de improviso em todo o Brasil e aí a Janja e a equipe dos ministérios se lembrou desse nosso grupo aqui do PAGEU e nos convidou a participar desse evento lançando esse Museu da Democracia então você veja que a disputa de narrativa dentro da sociedade é uma coisa constante agora mesmo a gente está discutindo sobre qual é a pauta em Carnaíba as pautas prioritárias então no que diz respeito ao meu trabalho ao trabalho da gestão de enxerga patriota no que diz respeito à assistência e inclusão social a pauta da semana é a questão da garantia de moradia digna para quem ainda não possui a questão da ampliação do serviço de segurança alimentar da questão da cozinha comunitária no município a questão da capacitação das nossas equipes essa é a nossa pauta da semana e por fim além de a gente estar na agenda do Estado ampliando os serviços da assistência a gente também vai parar na agenda nacional agora no finzinho da semana estou viajando hoje para Brasília amanhã me apresento lá no Palácio do Planalto para a gente entrar na agenda nacional discutindo democracia então ontem a gente criou a cozinha comunitária que tem o nome de José Edson do Nascimento nosso muscular que deu a vida pela democracia em Carnaíba e graças a Deus vamos finalizar a semana garantindo a passão de Carnaíba projeto de dimensão nacional que é o Museu da Democracia lá no Palácio do Planalto é uma honra para mim poder representar Carnaíba nesse momento e é um voo grande mas que eu espero que seja um entre muitos que a gente vem dando nesse sentido de representação já estive em Goiás em São Paulo em vários locais do país representando Carnaíba e eu fico mais feliz ainda de estar no dia a dia de Carnaíba lançando esse tipo de projeto como é a cozinha comunitária como são as bolsas para os jovens universitários para os alunos que ainda têm baixa renda dentro da escola como é a bolsa que a gente mandou para a Câmara dos Vereadores então cada uma dessas marcas que a gente vem deixando nesses oito meses aí da Secretaria de Assistência é a minha grande alegria e momentos como esse lá em Brasília vão demonstrando o porquê que a gente está onde a gente está porquê que a gente vem chegando onde a gente vem chegando é por defender as pautas necessárias e fundamentais para o povo não somente do Carnaíba mas do Brasil junto com líderes como o doutor Anchieta Patriota é isso aí fortalecer cada vez mais a nossa democracia muito bem Tainara Queiroz Tainara eu quero agradecer pelas suas palavras pelas suas informações mais uma vez muito obrigado e eu desejo uma boa sorte e sucesso você que vai estar neste evento em Brasília e Ronaldo obrigada Deus quiser a gente volta com mais bagagem para contribuir ainda mais com o debate em Carnaíba e com a conquista de mais direitos para a nossa população pobre um abraço para cada ouvinte e a gente se vê segunda-feira às sete da manhã na Secretaria de Assistência do nosso município oi a gente se vê e a gente se vê